Você conhece o signo de gemios, os geminianos, são os nascidos entre 20 de maio até 20 de junho, preparamos um quiz para você testar seu conhecimento, cada acerto vale um ponto, no final do quiz você confere o que sua pontuação tem a dizer sobre você, pegue papel, e caneta, ah, não esquece, deixa nos comentários, qual é seu signo, e quantos pontos você fez, então sem enrolação, vamos ao teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto